Ué, eu sou o Beymaz, eu sou o Jango da Legacy, e no vídeo de hoje a gente vai precisar de gameplay de Gyarados, onde a gente ganha um presente muito bom no começo da partida, que muda completamente o rumo dela. Como vocês sabem, virar Gyarados no começo é sempre muito legal, e eu acho sempre bem interessante como as pessoas conseguem virar Gyarados no começo, eu acho que sempre envolve uma presepada que nem aconteceu nesse jogo aqui, eu espero que vocês gostem bastante desse jogo. Esse cara aqui deve se divertir muito jogando esse jogo, mas... O bobo é nóis! Não lembro quando eu joguei de Mirai, não, porra, eu tava sorrindo. Seguinte, fã. Atacar. Meu Deus, ah não, 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 eles não vão fazer isso, não é possível. Mano, trocar stack com... Não, não é preciso... Ah, é, bom, é só... Um ípium. Mano, é inacreditável isso daqui que eu tô vendo. Tem um presente aqui pra Tomaso, pega esse aqui, pega o presente, pega o presente. Cadê, 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 deixa, deixa o presente, deixa o presente. Ei, mano! Agora ajuda o pai. Tem um brinde, velho! Ai, ai! Ai, mas agora vem a cobrança. Ele errou, ele é cavalo, ele errou. Uau, filha da puta! Acho que eu consigo matar ele, deixa eu ver. Desviando. Desviando. Assim, matar ele? Ele é um dragão. Trocando é um dragãozão. Mas evoluindo. Mata, evoluindo. Bounce? Ai, não, Max, que... Até que ele tem que pôr, pôr, pôr. Caraca, que pôr. Ah, pula, bebê. Pô, tá de sacanagem. Não, não, não. Nossa, tô mordendo. Meu Deus, ele evoluiu. Meu Deus, Mingo, não consegui ir pra perto. Uau! Caraca. E o Manbrook? O que é isso? Foi pouxão? Fui, uau. A habilidade tem pouxão. Foi, foi. Cara, é bom. Ai, não. Pegou o dragão, pegou o dragão. Olha, caralho. Esse é bom demais, mano. Quando... Dá os portais no meu pé mesmo, porque quando eu tô dando a tua ataca, eu não consigo me mexer. Oh, ele gastou flash, tá, pôr. Não, eu sei. Ai, eu tô aqui todo engraçado. Nossa, ela faltou. Caralho. Ele ativou o x-atac, ele tá nele. Caraca. Vou até correr dele aqui. Aixe era que eu consegui pegar só um... Cara, x-atac é potente, mano. Que isso? Vou dar mais dano. Você tem corta-cura nesse grupo aí? É, não, né? Dá um portal aí, ô... Ô, Juan, com o Júlio, peço. Eu tenho seis stack. Esse moeque tá... Eu subo, Juan. Joga mais um, joga mais um. É útil de novo. O Lido, ela já fez lá embaixo. Sim. Ih, o cara... Tomei meu ult. Moleque. Boa. Três segundos pra minha folhinha, eu limpo. Ó. Tô perdendo aqui. Eu tenho um ult. Nice. Pô, esse dragão é muito potente. Ô, rola a ult. Pra correr, tu tem uma wig de rola a ult. Aí, amassou aqui, tá? Outro cédio diante, mano. Porque agora... Ai! Tem exato aqui, Juan? Não ajuda em nada essa wig de... Desgraçada. Pô, tem que ter. Olha aqui, cara. Tão flipando, tropa. O Max dando tapa. E tu bate também? Rapaz. Nossa. Ué? Caraca, e no portal ainda? Que isso? Calma. Toma, toma. Tchau... Tac. Pedido, senão. Tá aí um de vida ali. Matou, matou. Vou botar com ele. Não! Ah, é F. Castei. Castei meu. É F. Castei meu. Morde, 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 aaaaaaaaah, eu volto. Vai nascer o Red. Morde, 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 morde. Dá pra fazer um highlight aqui. E não morre, né? Esse que é o foda. Vou te dar blister. Paralelo. Alguém vem aqui pra me ultar? Ou não, né? Tá de blister agora? Pô, tô de Wiggly, mas eu quero o time em vocês. Ele quer dar o shield, ele quer dar o shield. É? Ahn, full riozinho. Full riozinho, não é full riozinho da tapa. Cara, se tu cancelar algum in-look dele com esse ult aí em mim, velho, tu é tipo golfe. Isso é fácil. Joga de mirada aí, dois. Toma. Porra, que maluco. Cara, deu sorte. Cara, deu sorte. Esse cara aqui deu sorte. Ó, vai pular alguém agora. Vitado pelo Red. É que hoje vai ter festinha. Eu dou dois oito. Eu dou dois oito, já na moral. Fala mais clara em mim que o atual chifo de água no auge. Eu dou dois oito. Olha esse aqui. Ainda vou pontuar dez. Fala pra eles, Max. Tá dando rolada. Eu tenho ult de novo, rapaziada. Eu tenho ult de novo, rapaziada. Ah, ah, ah. Pela isso, pela isso. Tô acabando. Tô acabando. Tô acabando. Tô acabando. Tô acabando. Tão gastando tudo em mim. Calma aí. Eles não tão gastando tudo no Defender. Olha isso aqui. Não, não. Não entendo, Jota. Calma. Tô, sei lá, Highlight. Haha. Morde, 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 Morde. Morde, 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 Morde. O que é o Thriller que falta quebrando? Como é que eu vou dar mais? Morde, 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 Morde Cara, mano, deu um cometa na minha cabeça Max, oh Tô conseguindo Por que que tu tô 2,50, cara? Eu pego, pô Pega pra cá Isso, não chegou na parede Tá tudo louco Morreu pra voltar o ultimo Meu ult tá 30 Tô tentando, sei lá Alguém tem que tentar Então, pô Deixa de botar uma jungle pra mim aí, cara Que massa, sei lá quem é o jungle 14 Eu queria muito um portal pra eu resetar você, não tá entendendo Não, não, isso daí você não vai receber Pode ter certeza Você é um desgraçado, cê sabe, né? Olha, olha esse desgraçado Morri Parabéns aí, ô Cadê o dragão? Cadê o dragão? Cadê o dragão? Embaixo um Hum, 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 hum Tem que ver a highlight que eu fizeria agora A highlight grita, toma A highlight Não, não é unicamente A highlight grita, esse cara não é das antigas? Do lugar que eu tô? É, vocês não vão saber Deu x-speed, só correndo Ele vai pegar, ó Deu demais isso aqui Quase Ele nem se esforçou, mano Ele nem tentou, pô Ele nem tentou, pô Ele nem tentou, pô Você falou que vocês não estão tentando, eu que não vou NT É, soube Dois mil pontos É, soube Dois mil pontos É, soube É, soube É, soube É, soube Pra mim, é Sou, merece Merece, tudo que você tá ganhando a sozinha Muito mais, assim